Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje mais um Fortbyte fica disponível no mapa para vocês resgatarem. Esse é o Fortbyte de número 79 e ele pode ser encontrado em um fliperama. E esse fliperama fica exatamente no Super Shopping, onde era a antiga Via do Varejo. Então basta você cair exatamente nesse ponto aqui do mapa, descer um andar e você vai encontrar essa loja de jogos aqui. Basta você entrar nessa loja e atrás desse balcão você vai encontrar o seu Fortbyte de número 79. Lembrando que você não precisa fazer nada específico para resgatar esse Fortbyte, basta cair nesse local e resgatar ele. E se você ainda não resgatou algum dos Fortbytes anteriores, confere aqui embaixo a descrição desse vídeo que eu separei uma lista para vocês com todas as localizações disponíveis até hoje. Então se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui, lembrando que você pode sempre usar o meu código de apoiador na loja de itens do jogo, é InsiderOficial. E assim, além de você dar uma grande ajuda para o canal, você concorre a premiações diárias. E agora, com skins do Iconic, mais cenário multi para vocês semanalmente. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima!